Em fevereiro, retorna às atividades escolares na rede estadual de ensino e os preparativos aqui da Escola Estadual Deputado Oscar Soares. O Colégio Agrícola está a todo vapor. Conversamos com uma diretora do colégio, Abia Martins, que falou da expectativa para o ano letivo de 2023. Estamos aqui no preparativo, organizando toda a parte estrutural da escola para receber os novos alunos e também os que já são alunos da escola nesse ano de 2023. A gente sabe que a Escola Agrícola recebe alunos de toda a nossa região aqui, do polo de Rondonópolis. Como que funciona para aquelas pessoas que vêm assistir a nossa matéria, que têm interesse em colocar o seu filho aqui? Quais são as regras para que esse aluno consiga estudar aqui na escola? Para fazer a sua matrícula, para conseguir uma vaga aqui na escola, ele precisa estar cursando o primeiro ano, precisa estar indo para o primeiro ano do ensino médio. A idade também é entre ali os 14, 15 anos, alguns até com um pouquinho mais, dependendo. E aí precisa somente isso, estar cursando, ter o interesse, ter o perfil e passar pelo seletivo. E esse é o diferencial para estudar aqui e tem que passar por esse seletivo? Sim, temos o seletivo e é fundamental que o aluno tenha passado. É fundamental não, é regra que ele tenha passado pelo seletivo. A gente sabe que os trabalhos aqui da Escola Agrícola iniciaram o ano passado. E como que tem sido a procura agora para esse início de ano letivo de 2023? Então, nós tivemos o seletivo no ano passado, no mês de outubro. E daí, então, a gente começou a receber muita ligação, o pessoal procurando se teria ainda como colocar o filho aqui. Acho que foi aumentando o conhecimento. O nome da escola foi indo para as demais localidades, para as famílias. E o pessoal também, pelas nossas redes sociais que acompanham, surgiu também bastante procura, principalmente nesse início de ano. Nesse início de ano que eu acho que é onde os pais estão procurando o melhor lugar para colocar os seus filhos para matricular. Então, a gente está com muita procura ainda por vaga. A diretora do colégio aproveitou para explicar aos pais e à população em geral a forma de ensino aqui do Colégio Agrícola. A pedagogia da alternância é o seguinte, o aluno fica uma semana na escola. A gente recebe tanto os alunos aqui do município, quanto os alunos do polo. A gente recebe eles na escola na segunda-feira. Eles ficam aqui durante toda a semana. Durante essa semana que eles estão, eles têm aula da base técnica, da base comum e têm as eletivas, como as outras escolas regulares. Nesse período que eles estão aqui, eles estão aprendendo conteúdos da parte do campo, parte da base comum, que é o português, a matemática, as disciplinas de ensino médio. E na semana que eles estão em casa, eles vão para casa com atividades direcionadas ao que eles aprenderam aqui durante esse período que eles estavam aqui na escola. Então, muitas vezes, essas atividades que eles levam para casa é parte prática mesmo daquilo que eles aprenderam aqui. É fundamental que eles façam nessas atividades, porque ela conta como carga horária. A semana que o aluno não entrega as atividades do tempo comunidade, que é esse tempo que ele esteve na casa dele, se ele não entregar na segunda-feira, que ele retornar, ele não entregar essa atividade, ele vai ficar com falta e também não vai ter a nota de aproveitamento necessária para ele passar de ano. Aqueles que nos acompanham agora, que têm alguma dúvida, como que é, pode entrar em contato, procurar escola, horários de funcionamento aqui do colégio? Isso, a gente está aqui trabalhando normalmente, a gente não parou, a secretaria não parou, eu também não parei, a gente está no período integral aqui o dia todo e estamos aí à disposição. A gente só para no intervalo do almoço mesmo, o restante a gente está aqui até as 17h, 17h30, e estamos aqui para atender esses pais que têm o interesse, para recebê-los aqui, que queiram conhecer a escola, a gente está num período mesmo disponível para isso. Quando as aulas vão começar aqui? As aulas começam em toda a rede estadual no dia 6 de fevereiro.